A quarta jornada científica em Brapa Meio Norte vai reunir em dois dias estudantes e pesquisadores da região com um intuito, o de crescimento do setor agropecuário. A razão da jornada científica é justamente mostrar o trabalho dos alunos de graduação e pós-graduação ao público, quais os resultados que eles obtiveram. Hoje o produtor rural, ele precisa de boa tecnologia, a tecnologia avançada, inclusive até aplicativos de celular, por exemplo, precisam de um embasamento tecnológico e de pesquisa muito mais aprofundado. Então a nossa ideia hoje nos projetos é entregas de resultados já aplicáveis. O evento também é uma forma de incentivar novas pesquisas e fazer cada vez mais com que o produtor tenha o aparato necessário para o crescimento da produção. As nossas pesquisas realizadas aqui, elas são das mais diversas. Então desde as pesquisas básicas, pesquisas laboratoriais ou mesmo pesquisas aplicadas a campo. Então de diversas formas, em diversos níveis, em segmentos, elas são realmente aplicadas a campo. Então o nosso objetivo é isso, é realizar a entrega para o produtor rural no final das contas, através de contrato com a empresa, por exemplo. Hoje o setor agropecuário está muito competitivo, ele precisa então, os produtores que se entregam mais para a tecnologia, eles conseguem melhores resultados. Então sabemos que é necessário realmente a pesquisa ir aplicada para cada região. Então nós realizamos a pesquisa aplicada aqui para a região do Nordeste.